E hoje a Record TV começa uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado que tenham representatividade lá no Congresso Nacional. Por ordem de sorteio realizado com os representantes dos partidos, o primeiro a ser entrevistado é o senador Luiz Carlos Heinze, do Progressistas. Ele tem 71 anos, nasceu em Candelária, no Vale do Rio Pardo, em 2018 foi eleito senador pelo Progressistas, engenheiro agrônomo, entrou para a vida pública lá em 1989. Entre 93 e 96 foi prefeito de São Borja, em 98 foi eleito para o primeiro mandato como deputado federal, sendo reeleito em 2002. Em 2014 foi deputado o deputado federal mais votado entre os gaúchos. Em 2021 entrou para a CPI da Covid-19, defendido o chamado kit tratamento contra a Covid, o coronavírus. O senhor tem 20 minutos, prazer em recebê-lo, 20 minutos para responder as seis perguntas e vamos começar a contar o tempo a partir da primeira resposta. Pergunta número 1, candidato. A candidatura colocou o apoio aos colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores como uma das prioridades de um eventual governo no tema segurança pública. Qual o motivo dessa medida? E eu pergunto também, o aumento da circulação de armas de fogo no Estado não pode gerar outros problemas para a nossa sociedade? Começamos a contar o tempo. Bom dia, Samuel. Bom dia aos nossos telespectadores do Balanço Geral. Prazer em estarmos aqui na Record. E a segurança pública hoje é um problema sério da nossa população. Pesquisas mostram que a grande preocupação do cidadão gaúcho, não apenas de Porto Alegre, é a segurança pública. Nós vamos fazer um trabalho forte nessa área. Tem muitas ideias que nós já temos, debatido com alguém que faz segurança, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Corporação de Bombeiros, da própria SUSEP, ou Polícia Penal. Então nós temos um grande projeto sobre essa área que para nós é fundamental. E com relação às armas, nós defendemos sim o direito do cidadão de bem estar armado. Isso aí foi feito um plebiscito há um tempo atrás, há um tempo do Lula. A população queria dar armada. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi o estado que mais positivo deu esse resultado. E mesmo assim fizeram as restrições para que as pessoas de bem pudessem andar armado, no campo ou na cidade. Então eu sou favorável dessa ideia, mas a segurança é um dos pontos fundamentais do nosso projeto de governo. Muito bem, vamos para a segunda pergunta então. A agricultura é o primeiro item do plano de governo e um dos principais destaques desse documento foi protocolado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em pelo menos três itens é citada a necessidade de melhorar a infraestrutura do campo para combater, por exemplo, os efeitos da estiagem. Como isso será feito e há orçamento suficiente para fazer isso em quatro anos? Eu conheço essa história, sou agrônomo, sou produtor rural. A estiagem é muito severa no Rio Grande do Sul, temos secas permanentes, periódicas, não é permanentes. E nós temos um projeto que é fazer açudes nas propriedades rurais. Além dos açudes, nós temos que também fazer um trabalho forte com relação à proteção das vertentes, das nascentes. Já debatemos esse tema na Expo Direto contra o Tribunal, com a Farsul, com a FETAR, com as cooperativas, com a Serialista, enfim, até com o próprio Ministério Público. Então existe um projeto que nós já temos ele na ideia, já estamos desenvolvendo ele, proteger vertentes nascentes e fazer água para irrigação. Isso é recurso da iniciativa privada, não são recursos públicos. Nós temos um projeto dessa Operação Espinhaço, que tem recursos até externos, de empresas brasileiras que podem investir dentro das propriedades rurais. O produtor que quiser fazer, pode fazer com seus recursos próprios, não é o Estado em si. Mas existem recursos nacionais e até internacionais que fazem a proteção de vertentes. Eu tenho o caso de Minas Gerais, por exemplo. 110 municípios estão recebendo dinheiro de uma empresa alemã, a fundo perdido, para poder fazer a proteção das vertentes. Então isso é fundamental. Além disso, Samuel, precisamos de energia, que é muito importante. A grande parte, você é de São José do Ouro, grande parte das propriedades rurais não tem luz trifásica, precisamos ter luz trifásica também. E os equipamentos de irrigação, facilitar esse processo. A perda em 2022 foi mais de 100 bilhões de reais, dentro da porteira do agricultor e também fora da porteira. Perde o agricultor e encarece o preço do alimento para o consumidor da vila que está nos assistindo nesse momento. Então é muito importante esse processo. Então vamos fazer um projeto não apenas com recursos do governo, mas a iniciativa privada vai nos ajudar nesse processo. Tem jeito, o produtor, o governo, a parceria mesmo com as empresas, tem condição de montar esse projeto e trazer água para irrigação, que é fundamental para nós irrigarmos as nossas lavouras. Muito bem, vamos à terceira pergunta, o candidato Reise. O candidato já mostrou interesse em modernizar a regulação estadual da saúde, com o objetivo de acelerar os processos do SUS. Quais os principais problemas que o senhor vê no Estado no tema saúde e quais serão os primeiros passos para resolvê-los nas regiões, aquelas mais afastadas dentro do território gaúcho? Samuel, nós temos hoje mais de 200 mil pessoas nas filas de espera de alta e média complexidade. Nós vamos zerar a fila. Você que está em casa, nos assistindo, sabe qual a dificuldade para você fazer uma consulta, tenha consulta, para fazer um procedimento qualquer que seja. Então, nós vamos fazer um grande mutirão para resolvermos esse problema das filas. Vamos implantar também o prontuário eletrônico. Isso não existe hoje, é fácil de fazer esse processo para que as pessoas... Você sai lá de São José do Ouro, fez um exame de sangue, exame de urina, faz uma radiografia, você chega em Porto Alegre, vai chegar em Passo Fundo, já sabe o seu prontuário. Isso é fundamental para nós. Isso hoje é a modernidade da internet, faz com que nós possamos ter esse procedimento, que é fundamental hoje, para que facilite. Imagina, às vezes, fazer dois, três, quatro exames do mesmo exame. Se você já tem o exame, no seu prontuário vai ter isso. Nós vamos implementar o prontuário eletrônico, que para nós é fundamental. E também a questão da regionalização. Temos hospitais importantes, em Passo Fundo, nós temos em Santa Maria, nós temos em Caxias, nós temos vários locais que têm hospitais que podem atender média e alta complexidade. Não tem que fazer a ambulância terapia para chegar de São José do Ouro, chegar a Porto Alegre. Se eu tenho consulta de atender em Passo Fundo, Passo Fundo, Caxias, Caxias. Então, essa regionalização para nós é importante e nós vamos trabalhar nessa direção. O prontuário eletrônico é fundamental. E um outro ponto importante, a telemedicina. Imagina, na sua pequena São José do Ouro, faz uma consulta com um médico no Posto de Saúde. O médico vai consultar um especialista em qualquer área, em Porto Alegre, onde for. Esse especialista que vai dar retorno e orientação. Não precisa fazer uma consulta especializada em Porto Alegre. Então, a telemedicina nós também vamos implantar. São duas ferramentas importantes. É o prontuário eletrônico, a telemedicina e zerar as filas de espera que nós temos hoje. É muito importante isso e tem jeito de juntar os esforços do governo do Estado, das prefeituras municipais, dos próprios hospitais que estão hoje localizados em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos mais três perguntas. O senhor tem ainda 14 minutos para respondê-las. Plano de carreira do magistério, senador, foi alterado em 2020. No entanto, a candidatura já manifestou interesse em promover novas mudanças nesse setor. Qual a ideia do candidato para os professores e como acontecerá a contratação, por exemplo, de novos profissionais em um eventual governo Heinze? Primeiro, Samuel, a educação hoje está deficitária. O Estado do Rio Grande do Sul, quando Celso Bernardi foi secretário, quando Jair Soares foi governador, nós tínhamos a melhor educação do Brasil. Hoje é o 15º Estado em educação. Eu não posso admitir, eu que estudei em escola pública, desde Candelária, quando eu saí, fiz o ginásio, fiz o primário, fui para o Alegria, um curso técnico também, público, fui fazer a faculdade de Santa Maria Pública. Então, eu convivi em escolas públicas a minha vida inteira. Sei a qualidade do ensino que eu tive. O que eu quero é passar pelos jovens do meu Estado essa mesma qualidade. Primeiro, vamos recuperar as escolas. As escolas hoje, imagina o Instituto Flores da Cunha, centenário aqui em Porto Alegre. Faz sete anos, sete anos, você que está em casa, que ainda não conclui uma reforma. Agora, estão na escola, que estão abrigando as crianças, faz um ano e dois meses que falta um transformador. Não pode acontecer isso. As escolas serão recuperadas. Primeiro compromisso nosso, as escolas serão recuperadas. Depois, nós temos que valorizar sim os professores. Eu tenho dados aqui da Secretaria da Educação do Estado, que mostram que em português, um aluno do terceiro ano do ensino médio tem 62% negativo. 62% negativo. Agora, pasmem, matemática, 92% negativo. É muito ruim, é péssimo isso. Eu não posso admitir que a escola esteja da forma que está, e que os alunos tenham esse grau de instrução. É muito ruim. Nós temos que rever esse processo, e aí sim, os professores para nós terão que ser valorizados para que nós possamos discutir com eles. Estou falando com a reitora da Unifra, Universidade Franciscana de Santa Maria. Ela explicando o que ela e o Bispo de Santa Maria foram ver em escolas do município de Santa Maria. Escolas estaduais ou escolas municipais. E a Comung, o Conselho das Universidades Comunitárias do Estado do Rio de Janeiro, que são 14 universidades, e eu quero envolver a UERC, que é a Universidade do Estado, como com essas universidades, discutindo com os nossos professores, o que eu posso fazer para recuperar esse atraso que nós temos na educação do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental essa parte. Um outro ponto importante, vejam vocês, em 2018, nós tínhamos 845 mil alunos na rede estadual. Hoje, são 730 mil alunos na rede estadual. Para onde foram 115 mil crianças? Você fala em crime, essas questões todas? Quem sabe essas pessoas estão aí pela prostituição, as meninas, ou quem sabe estão jogadas em qualquer canto desse nosso Estado. Estas crianças têm que voltar para a escola. Vão fazer de tudo. O jogador Tinga tem me orientado em cima de um projeto que Santiago faz muito bem. Chama-se Projeto Criança Feliz. Como fazer com que essas crianças venham para a escola? No turno inverso, eles vão ter um reforço, eles vão ter esporte, vão ter cultura, música, dança, enfim, o que for. E uma boa alimentação. Isso é fundamental. E eu sei, como prefeito que fui, a dificuldade que as pessoas têm, as vilas mais carentes, às vezes, para ter alimentação. Isso é fundamental. Uma boa alimentação, para que eles possam fazer no turno inverso, esporte, música, enfim, muitas coisas a gente consegue fazer para fazer com que as crianças tenham mais vontade de estar na aula. Então, aí, melhora a qualidade que os professores, que eu quero, vamos assim, fazer com que possamos ter melhores professores, em condições melhores, trabalhar numa escola de qualidade e também fazermos a robótica. É muito importante usarmos essa ferramenta, que no mundo inteiro, há 15 anos, já ensinam através da internet na China e na Índia. Há 15 anos, há recém, estamos começando esse processo aqui. Vamos interagir com as prefeituras municipais, o que os prefeitos estão fazendo junto com a nossa Secretaria de Educação do Estado. Então, é muita coisa que nós temos que fazer para recuperar essa situação de quem já foi primeiro e hoje está praticamente em um dos piores lugares na educação do Brasil. Valorização salarial também? Primeiro, em função da situação do Estado, eu me comprometo a pagar em dia. Primeira coisa, eu não posso prometer essa valorização que várias carreiras já estão nos cobrando melhorias salariais. Eu tenho que acertar a situação econômica e financeira do Estado. Esse é o primeiro problema, acertado isso, é outra situação que eu quero fazer um investimento forte na educação. Muito bem, vamos para o próximo assunto, então, economia. Sobre finanças, senador, um dos aspectos mencionados pelo plano de governo é a manutenção dos acordos e contratos já assumidos pelo Estado. Entre esses, o regime de recuperação fiscal. A candidatura acredita na possibilidade de promover todas as mudanças citadas anteriormente, nós falamos aqui agora no programa, e mesmo com essas restrições orçamentárias impostas, por exemplo, pela União, nesse processo de pagamento de dívidas? As dívidas nós temos que rever, né? Eu não posso admitir, quando o Sartori foi governador, ele pagou 5 bilhões da dívida com a União, 5 bi. O atual governo pagou zero da dívida com a União, zero. Claro que a situação dele tem que estar mais folgada que o Sartori, que não tinha condição de pagar a folha de pagamento. A negociação feita com o atual governo, com o governo federal, nos indica que em 23, 24, 25, 26, ele teria que pagar 13, 14 bilhões. 13, 14 bilhões. Veja, um pagou 5 e não tinha fôlego, o outro pagou zero, para que o fôlego foi melhor. Agora, esse ponto nós temos que discutir com a União. Como vamos discutir com a União? Não é isoladamente o Rio Grande do Sul vai discutir com a União. Nós temos que juntar a força de São Paulo, que é o maior devedor, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os segundos e terceiros devedores, o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o quarto devedor, e a prefeitura de São Paulo. Só que eu tenho 5 maiores devedores da União. Essa discussão terá que ser conjuntamente com o governo federal, e aí sim fazer uma proposta factível. A negociação realizada, por exemplo, Rio de Janeiro, fez uma negociação com o Witzel. Essa negociação está sendo discutida hoje no Supremo, porque eles não conseguem pagar a conta. Então, eu já sei que pagar 13, 14 bilhões é impossível pagar. Então, nós temos que rever esse valor. Eu sou a favor da responsabilidade fiscal. Eu votei essa lei no Senado Federal, portanto, sou a favor. Agora, a forma que ela está posta para o Rio Grande do Sul e para esses outros estados é impagável. Portanto, nós temos que rever esse processo para poder, aí sim, implementar algumas mudanças no estado que nós precisamos. Do jeito que está, fica difícil? Impossível pagar. Impossível pagar essa conta da forma que está. A própria arrecadação está diminuindo. O que nós já tivemos de 20 para 21, cresceu muito a receita por conta da inflação, por conta da alta dos combustíveis, alta do telefone e da energia. Esses itens fizeram a arrecadação crescer muito, cresceu em 20 para 21. Já em 22, ela está caindo, porque eu, por exemplo, votei a favor. Você que consome gasolina, o etanol, queriam que eu mantivesse os 25% do imposto sobre combustível. Eu votei a favor, ela vai reduzir para 17%. Passando as bombas de gasolina, você vai, ah, era R$ 7,00, está R$ 5,00 um litro de gasolina. Eu tenho que votar com a população, agora eu não sou irresponsável. Por que não votou para manter aqueles 25%? Porque eu tenho que pensar primeiro no povo. Agora, a questão da receita do estado, eu vou ter que achar uma outra forma de resolver. Então, nesse instante, fui consciente quando votei para que reduzisse de 25% para 17% o imposto sobre os combustíveis. Agora, a arrecadação cai e eu tenho que achar uma forma de fazer o estado andar para frente. Muito bem, vamos à próxima pergunta ao candidato. O candidato está na lista de indiciados pela CPI da pandemia, encerrada em outubro do ano passado, lá no Senado. À época, o relator da comissão acusou o senador de disseminar notícias falsas. Como a candidatura pretende enfrentar esse tema da desinformação até o primeiro turno das eleições que acontece daqui a pouco, né? Samuel, eu não fui indiciado. Tentaram indiciar e não fui indiciado. Então, o primeiro ponto é, não fui indiciado. Eu tenho certeza naquilo que fiz, nas convicções que fiz. Eu fiz um voto em separado. Apresentei mais de 450 pesquisas que foram auditadas pelo Ministério Público Federal. Pediu que eu relacionasse todas as pesquisas por volta do mundo, positivas e negativas. E viram que não tinha nada a ver com esse assunto. Então, não é diz que. O que eu fiz, eu citei e essas pesquisas foram auditadas. Alguém do Ministério Público foi ao meu gabinete, pediu que eu listasse com detalhes e relacionei todas as pesquisas. Então, o primeiro ponto é esse aí. Agora, mais. Eu ajudei fortemente no Rio Grande do Sul a combater a pandemia. Eu me prontifiquei aos hospitais filantrópicos, 245 hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Os recursos que vieram para o Estado são fundamentais. O único Estado, Samuel, que triplicou o número de leitos de UTI no Brasil foi o Rio Grande do Sul. E a minha ação foi fundamental. Quando no dia 7 de março eu me ofereci, eu lucinei Borer, que é hoje o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, o que eu podia fazer. Ajudei em leitos de UTI, que vem mais de um bilhão de reais por leitos de UTI, em todo o Rio Grande do Sul. Ajudei medicamentos que vieram para cá, kit de intubação que vieram para cá. Então, recursos direto para o Estado e recursos para os municípios. Só uma lei que eu apresentei em 2021 possibilitou que o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, a secretária Alita, pudesse gastar 280 milhões em 2020 que não podiam gastar. Que os prefeitos do Estado pudessem gastar 970 milhões. Só essa minha lei possibilitou que os prefeitos e o próprio governo do Estado tivessem 1 bilhão, 250 milhões de reais à sua disposição em 2021. Então, eu fiz tudo isso e tenho certeza que ajudei a salvar muitas vidas no meu Estado. Então, a preocupação é essa, as minhas posições são essas e seguramente o povo que entende vai reconhecer o que a gente fez. Candidato Luiz Carlos Reins, do Progressistas, o senhor tem 3 minutos e 50 segundos para as considerações finais. Pode usar o tempo que quiser para falar com o eleitor. Primeiro, obrigado a você, Samuel. Obrigado à Rede Record por nos dar esta oportunidade. Falamos um pouco sobre segurança, falamos um pouco sobre saúde, falamos um pouco sobre educação, que são fundamentais para nós. Mas a questão do desenvolvimento do Estado, a infraestrutura para nós é fundamental. E temos um trabalho muito importante que nós já realizamos aqui no Estado. Aqui mesmo na Record, agora quando estivemos na sala lá, quando estivemos com o presidente da empresa, que recordo há uns meses atrás, com o embaixador do Uruguai. Uma hidrovia do Rio Grande do Sul, que liga a Lagoa Mirim, norte e nordeste do Uruguai, com o sul e centro do Rio Grande do Sul. Esta obra está em conclusão neste instante e será licitada a primeira hidrovia que vai ligar a Lagoa Mirim com a Lagoa dos Passos. Agora, olhando aqui o Guaíba, eu fui fazer uma gravação e vi um barco passando ali. O rio Jacuí, o rio Taquari serão novamente navegáveis no nosso governo. Então nós vamos fazer com que essas coisas aconteçam. A outra parte importante é um segundo porto marítimo para o Rio Grande do Sul. Segundo porto marítimo. O que é um porto? O que é uma hidrovia? O custo logístico do Rio Grande do Sul hoje é o mais caro do Brasil. E esse custo, o que nós temos que fazer? Diminir o custo logístico. Como diminuir? Fazendo as hidrovias, que é o transporte mais barato do mundo, é o transporte das águas. Então isso vai voltar a funcionar, porque eu já estou trabalhando neste instante como senador e vou fazer muito mais como governador. O Estado, Samuel, hoje tem déficit de energia. Energia. É um insumo básico para promover e alavancar o desenvolvimento. Como é que eu vou trazer empregos, gerar empregos, se eu não tenho energia suficiente? Até para a própria irrigação que eu falei. Nós temos projetos importantes no Rio Uruguai, barragens que podem ser feitas. Eu tenho hoje 160 PCHs, quase 900 megawatts parados, andando muito pouco lentamente, que nós temos que destravar esse processo. Discutir agora no Sindicato das Indústrias de Energia do Rio Grande do Sul, esta semana, nós temos aqui muitas obras a serem feitas na própria Lagoa Mirim, Lagoa dos Passos, Lagoa Mangueira, só que tem 40 gigas de energia. Se eu pegar a costa do mar, do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, é um potencial fantástico de água, de energia também na beira-mar. Escrevam, energia, nós vamos ser um Estado exportador de energia. Hoje nós importamos quase 30% da energia que nós consumimos. Então, energia também é fundamental e nós vamos trabalhar muito nessa linha do que nós vamos fazer. Essa parte da infraestrutura, aeroportos, estamos agora com o aeroporto em Caxias, da Serra Gaúcha, que liga o Vale das Hortências com Caxias e a Serra Gaúcha. Esse aeroporto está em andamento, é um grande investimento, vai ser feito com dinheiro do governo federal e nós juntamos a iniciativa privada também nesse aeroporto. Então, vai ter uma parceria público-privada no aeroporto de Caxias, que vai servir a Serra Gaúcha e também o Vale das Hortências. Então, nessa área da infraestrutura, falando aqui em aeroportos, são fundamentais para nós alavancar o desenvolvimento. Assim também são as rodovias, são as pontes. Temos um caso específico de uma ponte em Uruguaiana e Itaqui, da BR-472, é apenas uma ponte entre duas cidades. Essa ponte liga o Mercosul. Quem vem do Rio de Janeiro, São Paulo ou Santa Catarina para exportar para a Argentina, para importar, passa nessa ponte, que é o segundo porto, primeiro porto de ligação entre o Rio Grande do Sul com o Argentino. Então, essa ponte é um andamento. Então, tem muitas coisas que eu já estou fazendo como senador e quero fazer e vou fazer muito mais como governador. Heinze, Tanize, comandante Nádia, é a nossa chapa completa à disposição do povo do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigado por participar com a gente dessa série de entrevistas. Amanhã é a vez de Ricardo Jobim, novo, que vai ser entrevistado aqui no Balanço Geral.